Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA 5 Online, mais um do GTA Online E hoje é um vídeo rapidinho, bem rápido mesmo, só para mostrar como depositar o seu dinheiro sem ter que ir no caixa eletrônico Tem muita gente achando que só dá para depositar o dinheiro indo no caixa eletrônico, o que não é verdade, se fosse ia ser um inferno Porque a galera pode te matar e roubar o seu dinheiro, e aí isso é uma merda, isso não é legal Eu só mato os outros nesse jogo para me... Ah lá, está vendo, esse cara está tentando me matar Eu só mato os outros para tentar me proteger, eu não vou matar os outros de caô, até porque eu não tenho dinheiro nenhum aqui Entendeu? Ah lá, estou tentando me matar essa desgraça Pô, como é que ele não morre, cara? Matei, viu? Deixa eu ver se ele tinha dinheiro Provavelmente não, mas por que ele não devia ter dinheiro? Porque ele guardou no banco, entendeu? Ela tinha uma merda caída, nem sei o que ela tinha 100 Foda-se, né? Então, como é que você guarda esse dinheiro? É muito simples, você tem que apertar o botão de cima para ir para o teu celular Vem aqui, internet Ó, o cara está vindo matar de novo, calma aí Ele está até tentando, né? Chato pra caralho Aquele aí deve ser o carro dele, né? Deixa eu vir para cá Você tem que acessar seu celular, tá certo? Deixa eu botar aqui embaixo da ponte, tranquilinho Vem no seu celular, tá? Vem aqui na internet Dinheiro e serviços Maze Bank E bota menu principal Depositar Pronto E aí você vai escolher a quantia Acabou Depois, sei lá, eu só tenho... Eu tenho 100, ó Depois eu tenho 100 Sim Acabou Muito simples, muito rápido, muito tranquilo Não precisa de encaixe eletrônico nenhum Fiquem tranquilos com isso, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Muitos vídeos todos os dias Clica no gostei, edições e favoritos Se você gostou Valeu, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu! Tchau! Tchau!